Então aqui é o do Gentil Filho, né, professor? Esse aqui é isso, meu irmão, Gentil Filho. Aqui são de três integrantes da sua família, é isso? Na verdade são seis. São seis, né? São três porque são gavetas, né? Ah, tá. São seis familiares aqui. Então nessa primeira aqui é o irmão Gentil Filho? Meu irmão, meu primo, dois tios. Perfeito. Aqui tem a foto dele. A dedo.